E aí, tudo bem? Se você está começando a jornada de colecionar Cavaleiros do Zodíaco atualmente, já deve ter se deparado com alguns dos volumes mais raros dessa coleção, e muitos deles estão com preços que superam e muito o valor original de capa. E alguns desses exemplos são o volume 1, que está com preço absurdo onde você encontra, isso se tornou já algo raro, e agora com o lançamento, pelo menos a proposta de lançamento do Final Edition, creio que isso aqui não terá reimpressão tão cedo, se é que terá. E essa primeira edição de Cavaleiros do Zodíaco já está algo raro, e é algo que supera o preço dos 255 reais, algo que já é bem absurdo, já não vale o preço de capa quanto mais 5 vezes mais isso. Outro que também está muito raro de você encontrar é o volume 3. Esse volume 3 já virou raridade e também está carinho pra caramba. Alguns desses mangás, eles oscilam entre R$ 94,90 e R$ 269,90. São mangás extremamente caros, revendidos por terceiros, ninguém sabe nem se é novo, como é o estado, você vai pagar caro e ainda tem a possibilidade de vir bem danificado. Isso aí já é muito complicado. Além do volume 3, tem também o volume 4, que isso aqui está com preço bem alto por aí e muito difícil de achar. Em alguns lugares, nem existe mais isso no catálogo, e quando existe, como eu falei, está com um preço bem maior que o preço original de capa. O volume 11 de Cavaleiros do Zodíaco Kanzenban também é algo muito difícil de você achar por aí. Se você começou recentemente, como falei, esse daqui é um dos que você vai ter que desembolsar uma grana se quiser garantir. Mas, se você tem paciência, quer pegar o Final Edition, você vai lá. Infelizmente, não vai ter as páginas coloridas e alguns detalhes que vem só na versão em Kanzenban. Volume 12, raríssimo também, é um mangá muito bom. Eu, particularmente, gosto muito dessa saga. A gente já está na saga de Poseidon, muito legal. É uma visão diferente dos acontecimentos. Difere um pouco ali do anime, mas é legal. Tem um conteúdo muito bom e você vai se divertir muito lendo Cavaleiros do Zodíaco. E se você já é fã da obra, isso aqui só vai agregar o volume 13, com Shiryu na capa, com armadura de dragão dourada. Esse também está caro. Isso está por volta de R$150,00 por aí, pelos revendedores terceiros. E complica. Fica difícil você entrar nessa coleção agora. O volume 13, raríssimo. Esse volume 16, que para mim, é uma das mais belas capas de Cavaleiros do Zodíaco. Também era capa dos mangás mais antigos. Um dos volumes da edição da Conrad. Vinha com essa capa e eu achei sempre uma capa muito charmosa. Os Cavaleiros na frente, a Tena mais atrás, um pouco levado, com a estátua de fundo. Muito bonita essa capa. O volume 16, caríssimo também e bem raro de encontrar. Bem como o volume 20. E isso aqui é uma ilustração bem curiosa. Eu sempre achei isso legal. Esse navio dourado lá no fundo. Essa capa com os Cavaleiros. Isso aqui é sensacional. E esse volume 20, ele está caro também. Bem raro de achar. E sabe o que é que me intriga muito nos Cavaleiros do Zodíaco? Porque se você der uma olhada na Amazon, por exemplo, você vai encontrar o volume 9 por menos de 30 reais. Está por 27 e alguma coisa. Eu vou até deixar uns volumes que estão baratos aí. Caso você não tenha e queira comprar, esteja faltando na sua coleção. Até mesmo se você queira comprar, porque está barato. Vou deixar os links aí. Você efetua a compra e ainda ajuda demais a gente. E como eu ia falando, isso me intriga muito, porque alguns volumes estão por 39,90. Outros estão por 27,90. E chega nesses absurdos de 56,90. 150. Fica meio difícil. Destoa demais esse preço. A capa número 21. Com ceia vestindo a armadura de sagitário. E tem essa cor muito bonita. É uma arte que eu gosto muito. O pessoal é meio cri-cri. Nem todo mundo, mas algumas pessoas são cri-cri com a arte do Kurumada. Mas eu até gosto, acho legal. Muito embora o anime tenha dado uma modernizada e uma repaginada nos personagens. Com os traços do Shingo Araki. E esses mangás são 22 volumes. Que são lançados aqui no Brasil desde 2016. Demorou bastante para a gente chegar no final dessa coleção. Chegamos. Estamos aqui com toda a coleção completinha. Infelizmente, quem pegou o barco já andando. Não conseguiu pegar alguns volumes. Quem perdeu ou por algum atraso e tudo mais. Ficou sem esses volumes. E a editora JBC nunca nem deu ideia de fazer uma reposição. Uma reimpressão. E agora, com esse lançamento da edição Final Edition. Que é uma repaginada que deram nos Cavaleiros do Zodíaco. Agregando mais conteúdo. Colocando mais coisas em ordem cronológica. Com esse material em vista. Pode tirar o cavalinho da chuva. Que não teremos mais reimpressão desse material. E isso, eu tenho certeza. A JBC não vai prejudicar. Se ela fizer a reimpressão do Kanzenban. É meio complicado. Você ao mesmo tempo pegar o Kanzenban. E cair na Final Edition. E essa Final Edition. Nem sequer foi concluída ainda no Japão. Quanto mais aqui no Brasil. Que nem tem previsão de lançamento. Só tem rumores. Mas a gente não tem uma previsão concreta. E isso acontece. Ainda mais com essa periodicidade maluca. Que está acontecendo com a JBC. Ela em união com a Companhia das Letras. Lembrei. Nessa união. Eu pensei que as coisas andariam. Mas eu acho que eles deram um passo para trás. E de lado. Para frente. Muito pouco. Muita pouca coisa saiu. E quando saiu. Teve um conteúdo inferior. E só reajuste. De preços. Lamentavelmente. A JBC. Que é uma editora das que eu mais gosto. Com grandes títulos na mão. Trabalha de maneira. Muito inferior. Com preços altos. Periodicidade estranha. Isso só vem a prejudicar ainda mais. Nós. Que colecionamos seus materiais. E não dá para esperar. Um Final Edition. Porque isso pode demorar anos. Para terminar. E quem já entrou nessa coleção. Que gastou. Vai ficar com ela aí. Cheia de buracos. A mercê. De vendedores. Que cobram. 3, 4, 5. Até 6 vezes. O valor original. De capa. E Cavaleiros do Zodíaco. É uma obra que merece. Todo o esmero. Todo o carinho. Por parte da editora. Que detém os direitos autorais. Disso aqui. Porque Cavaleiros do Zodíaco. Fez muito sucesso. Durante a década de 90. De 94 a 97. Foi um anime. Que dominou. Em todos os âmbitos. Foi o Cabeça de Chave. Que elevou. Ainda mais. O nosso conhecimento. Nessa cultura oriental. Nos mangás. Nos animes. Lá por volta de 2000. A editora Conrad. Lança aqueles mangás. O Dragon Ball. Em parceria com Cavaleiros do Zodíaco. E a gente teve um novo boom. Um novo horizonte. Com chegada até. De material inédito. Que foi a Saga de Hades. E os Cavaleiros do Zodíaco. Lidos. E conhecidos. Por uma nova ótica. Que era a versão original. Concebida pelo Kurumada. Que eram os seus mangás. Infelizmente. A gente não tem mais esse cuidado. Com os mangás. Só há muita gourmetização. Em cima de um produto. De um conteúdo. Que nem é tão gourmet assim. Infelizmente. A tendência é só piorar. E o bolso da gente. Não agradece nada disso. Se você é novo no canal. Se inscreve. Toca no sininho. Para receber as notificações. Dá like. Isso aí vai ajudar demais. No engajamento. Deixe seu comentário. Até a próxima pessoal. Tchau, tchau. E vou deixar os links. Desse material aí. Nos comentários. Para você dar uma olhada. Até.